Olá meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu venho compartilhar com vocês um super lançamento que tem sido bem comentado nas redes, no meio da maquiagem e que eu fiquei super feliz pela oportunidade de ter recebido pra poder testar e assim compartilhar com vocês. Eu tô falando sobre a coração de pincéis da Ruby Rose, não dá nem pra segurar numa mão só e a mão da pessoa é grande. O meu está na embalagem ainda, não tem melhor maneira de usá-los, se não a forma a qual foi mais pedido por vocês lá no Instagram que é testando, fazendo uma maquiagem usando todos os pincéis. Vou tentar, né? Porque a coleção conta com 20 Dentre esses 20 pincéis, 12 são pincéis para o rosto, que contam com a letra F de face, de rosto e a numeração. 6 são para os olhos A referência vem com a letrinha E aqui, com a letra E e a numeração E 2 são pincéis de precisão que aqui vem dizendo Angle Precision Esses pincéis estão sendo vendidos tanto com a sua coleção completa, que se eu não me engano custa R$250, R$249 E vocês também encontram unitário assim como da Macrylan. A faixa de preço que eu vi no site da Ruby Rose tá entre R$6,00 a R$19,90 Depende do pincel. Achei que a faixa de preço tá ok dentro do que a gente já tá acostumada no mercado nacional Ó, já tirei os pincéis aqui de dentro mas vem nessa embalagem de plástico Traz minha especificação, função sobre cada pincel Os pincéis tem aquela característica de pincel profissional, né, preto com esse prateado. Vem uma capinha de plástico pra proteger, que é bem bacana No topo de cada um vem escrito aqui Ruby Rose Ruby Rose aqui no cabo de novo Com relação à apresentação, é inevitável não comparar com o da Sigma e da Macrylan Vou até pegar aqui pra mostrar pra vocês, ó, da Sigma Ó, esses dois aqui são da Sigma e dois da Macrylan Principalmente o da última coleção da Macrylan, a coleção Max Esses dois são da Macrylan, esses dois aqui da Sigma e esses aqui Ruby Rose Ó, os três tem a mesma apresentação Que na minha opinião essa semelhança não tem problema nenhum pra gente, pro nosso mercado Quanto mais opções melhores, principalmente se forem em conta e de qualidade Vamos começar então com a preparação da maquiagem Pra usar os pincéis, a gente vê a atuação de cada um Ó, vou aplicar o Prime da Ruby Rose Que geralmente eu espalho com as mãos, nunca uso pincel pra espalhar Como a gente tá com a coleção completa, a gente vai usar Eu vou espalhar com o F60, língua de gato, tradicional língua de gato O qual é bem conhecido por espalhar base Mas eu particularmente nunca gostei muito de espalhar base com esse pincel, não Mas ele também pode ser usado pra espalhar primer, como eu tô usando hoje Detalhe, os pincéis são de cerdas sintéticas, tá? Agora nós vamos espalhar a base E nessa coleção a gente tem o F88 e o F80 F80, tô por reto Essa numeração nos faz lembrar com certeza a Sigma É referente ao mesmo pincel que a Sigma também tem, ó Topo retinho E o F88, pincel que tem um corte meio que na diagonal Com relação ao F88 eu tenho esse pincel E ele tá sujo, da Ruby Rose Sigma F88 Eu vou aplicar de um lado base líquida Essa base aqui é a Total Control da NYX E desse lado vou aplicar da Ruby Rose Um pouquinho mais cremosa, só Essa aqui é a nova fórmula, tá gente? Parece um chicletinho É só pra gente ver a performance de cada pincel Com texturas de base diferentes O F80 eu tô por reto Desse lado Gostoso, hein? As cerdas são bem suaves Desse lado agora com o F88 Gostei muito da espalhabilidade do pincel Mas dos dois Acho que o meu preferido foi o F80 Ele é retinho Acho que espalhou melhor Não sei se foi com relação à base líquida Esse angle é legal que você encaixa aqui na área do corretivo Você pode aplicar corretivo também Gente, só pra lembrar Que a forma qual eu tô escolhendo Utilizar os pincéis Não é uma regra Só tô olhando assim A primeira vista os pincéis E vendo qual que eu me sinto mais confortável Pra aplicar tal produto Então isso vai de cada um Por exemplo Agora eu vou aplicar o pó E vou usar esse pincelzinho aqui também Que é o F50 do O5 Pode ser utilizado pra aplicar base Corretivo Até contorno Quem me acompanha sabe que eu faço até contorno com esse tipo de pincel Ó, eu vou usar um pózinho solto Esse aqui é da Daila Vou espalhar aqui desse lado E vou utilizar do outro lado Esse aqui também O legal é que vocês conseguem ver opções Que você pode utilizar o pincel F30 Ele é grandinho Bem macio Olha como vocês podem ver a maciez da cerda Ele só não é tão redondão Ele tem um leve achatado aqui ó Fui com pó Esqueci do corretivo Mas ignore Dá pra voltar atrás e resolver esse problema Vou usar esse corretivo aqui da Ruby Rose Vou espalhar com um pincelzinho de precisão O P86 Esse aqui tem um topo mais arredondado Do outro lado eu vou usar o P80 Tem um topo arredondado mas achatado Não é ponturo como o anterior Eu particularmente gosto de aplicar Ou com a esponja Ou os dedinhos né Mas ó Dá certo Vocês viram que eu apliquei corretivo abaixo dos olhos Aqui na olheira Mas eles são especificamente pra aplicar corretivo aqui ó Nessas áreas mais difíceis No canto do nariz No queixo Ao redor dos lábios Agora eu gostei mais do P86 Por ele ter essa ponta mais oval Ele se encaixa melhor F64 Já é um pincel menorzinho ó Ele tem as cerdas bem macias também Bem fofinha Vou concentrar um pouquinho de pó Vou pegar aqui ó Ele é meio achatadinho Ajuda bastante E selar o corretivo ó Gostei Super macio Até pra fazer o contorno do nariz ó Pegar aqui de leve Agora eu vou usar o F25 Que ele tem uma leve semelhança Com o A05 da Macrylan Por que leve? Por que ele não tem o topo muito oval Parece um pouco né Bem macio também Logo que eu vi achei ele bem útil ó Pra fazer um contorno Porque ele é super macio Gente ele é muito macio Vou pegar a palhetinha aqui Ai gente ele é muito macio Ó Gostei E50 tá no grupo de pincéis para olhos Eu acho ele muito grandão para os olhos Aí o que que eu vou fazer? Eu vou usar ele pra fazer contorno no nariz Não que não desse pra usar na área dos olhos Porque a gente poderia depositar a sombra Até dar uma leve marcada no conca Mas eu achei esse tamanho ideal para a minha narina Então ó Para aplicar blush nós temos o F40 Tradicional de blush As cerdas são branquinhas Ele é bem pequenininho ó Bem achatado Dava até para fazer contorno também com ele Vou usar esse blush aqui da Ruby Rose Que eu adoro É o B2 Ó Bem de leve Podia ser só um pouquinho maior né Tá bem pequenininho Tem que ter cuidado para não ter o risco de marcar Agora eu vou usar o F05 Para aplicar iluminador Ele tem um topo arredondado As cerdas são bem cheinhas Bem macio Bem suave Vou aplicar iluminador com ele Porque de todos que eu vi aqui Não que outros não pudessem ser usados A gente podia aplicar iluminador com esse daqui também Só que é muito grande né Também daria para aplicar iluminador com o F64 Mas vamos usar todos né Então ó Pegar iluminador da Ruby Rose também Vou usar perfeitamente como iluminador Pincéis para o rosto Só faltou usar esses três pincéis O F75 Mini língua de gato Que é para aplicar corretivo F75 Também língua de gato Bem alongado Achatadinho Também para aplicar corretivo Dos dois O que eu acredito que ficaria melhor Que espalharia melhor o corretivo Na região da olheira Seria esse daqui Ele também é bem preciso Bem macio F75 Seria um pincel mais para a marca de espinhaque Porque ele é bem pequenininho Mas seria mais preciso Outro pincel que eu também não usei E deu para fazer maquiagem sem ele também Não fiz tanta falta Foi o F86 A diferença dele para os pincéis de base É que ele tem o topo arredondado Não sei mesmo certo onde eu usaria Eu acho que seria legal Para depositar pó Aqui na Para selar corretivo Ou aplicar corretivo cremoso Para fazer contorno Agora vamos para a área dos olhos Vou utilizar essa palhetinha Que eu também recebi da Ruby Rose Que vem 18 sombras E um primer Essa daqui é Biconic Também é lançamento da Ruby Rose Se vocês quiserem Eu faço um vídeo específico Resenha dessas palhetinhas Tem uma outra também Não está aqui agora Mas eu mostro para vocês depois Vem um primer para sombra aqui E como eu não usei o F65 Para aplicar corretivo Eu vou usar para aplicar o primer Então ó Para produto com textura Cremosa Líquida Esse pincel realmente É ótimo Falei que não ia usar o E50 nos olhos Mas vou usar sim Vou pegar essa sombra aqui Beige Vou depositar Aqui Na pálpebra móvel Deixar essa área aqui Mais clarinha Ó o E37 É um pincelzinho arredondado Tem um topo Redondinho Não é nem pequenininho E nem grandão É um tamanho mediano Vou pegar esse marrom aqui Mais claro E vou marcar o côncavo Ó ele não é tão suave Tão macio Quanto aqueles pincéis de esfumar Sabe aqueles pincéis mais gordinhos Vou usar agora o E71 Já tem um cortezinho aqui ó Na vertical Também é macio Macrylan tem um parecido Só que é bem maior W901 É uma linha bem antiga E eu gosto bastante Desse da Macrylan Para fazer isso Para esfumar Eu vou utilizar o E71 Para isso também Ó vou pegar esse marrom Um pouquinho mais escuro E ficar em cima Antes do pote Em cima do marrom Que a gente marcou o côncavo Ó vou depositando aqui No canto externo Trazendo para dentro Nesse kit para olhos Eu senti falta só de um Para esfumar Assim como esse da Macrylan Só não vou falar muito Porque parece que a marca Está para lançar mais pincéis E provavelmente lance Esse pincel Ou outros Eu vou usar o E55 Ó é um pincel bem tradicional Que a maioria dos kits De pincéis para olhos tem Ele tem Ele é meio achatadinho Com um toco levemente arredondado E eu vou aplicar Todas as sombras Que eu apliquei nos olhos Aqui ó a gente A raiz dos cílios inferiores Que ele encaixa direitinho Agora com o menor de todos O E32 Que é o mesmo Que tem o mesmo formato Do pincel anterior Só é um pouco menor Vou pegar essa sombra Que é um meio champanhe Uma sombra iluminadora Ó bem E vou iluminar Esse cantinho aqui Do olho Pra deixar bem iluminado Tá super pigmentado Bonita Vou iluminar mais Vou trazer essa sombra pra cá Ó Não ficou legal Maquiagem finalizada Apliquei em delineador Que inclusive é a caneta delineadora da Ruby Rose Cílios postiços E batom da Ruby Rose Que também é novidade É esse batom duplo Que é batom em bala E batom líquido mate Ambos mate E a cor desse batom é 211 Achei ele lindo É um tom de marrom Meio nude Lindo Tem outras cores E se vocês quiserem resenha Deixem aqui nos comentários Que eu vou amar saber Como vocês conferiram Eu fiz a preparação Tanto da pele quanto dos olhos Usando todos esses pincéis Lançamento da Ruby Rose Confesso que pra área dos olhos Eu achei que eu fosse Precisar pegar O desfumar Da marca concorrente Da Maquilã Mas não Eu fui dando um jeito Com o que tinha Pra gente realmente ver o resultado O que a gente consegue fazer Com essa coleção Como vocês podem ver Consegui finalizar a maquiagem Não tá aquele olho perfeito Porque né A pessoa precisa de mais dedicação Mais tempo aqui Pra esfumar Mas eu me virei Dentro do tempo Até pra não perder essa iluminação Quanto a qualidade Mediante essa primeira impressão Porque foi a primeira vez Que eu usei esses pincéis Eu posso dizer que Tem uma qualidade excelente Não vi soltar pelinho De nenhum dos pincéis Inclusive é uma das coisas Que incomoda bastante né Que ninguém quer comprar pincel E ver aquelas cerdas Se soltando E que estão bem fixas Bem firmes Não saíram Pelo menos até agora né No geral Eu gostei da qualidade Gostei da variedade Apesar de achar que alguns Não se teria muita necessidade De ter no conjunto Pra preparação da pele Eu acho que a gente tem Todos os pincéis necessários Já pro rosto Eu achei que tá faltando alguns O primeiro seria Pra esfumar um grandão Como eu falei com vocês E o outro Pra essa coleção Seria o chanfrado Tanto pra delineador Quanto pra sobrancelha Porém Antes dessa coleção Eu já tinha mostrado pra vocês Que eu consegui Que eu tinha encontrado Alguns pincéis da Ruby Rose Inclusive até mostrei no Instagram Acho que num vídeo aqui de comprinho Esse é o número 28 Chanfrado Não é da coleção Mas é da Ruby Rose Eu já encontrei em várias lojas de cosméticos Aqui no Rio de Janeiro Miss Biju Eusíssima Até no mercado de Madureira E muita gente comentando Sobre a comparação Desses pincéis da Ruby Rose Com os pincéis da Sigma Eu tenho esse kit aqui da Sigma Vai fazer acho que 5 anos É bastante tempo Que se não foi o primeiro Foi um dos primeiros pincéis que eu comprei Na época O país não era tão focado em maquiagem Como hoje Não tinha tanta disponibilidade Tanta variedade Quanto a gente tem hoje Apesar de já existir a maquilã Mas não tinha uma variedade muito grande Não tinha muitas opções E a qualidade também Eu posso dizer que não era tão boa Quanto hoje Que esses pincéis estão como novos Mesmo depois de quase 5 anos A qualidade pelo menos Dos meus pincéis da Sigma É perfeito Nunca sai o pelinho A sua performance continua a mesma Depois de tanto tempo Hoje em dia Acredito que a qualidade Esteja até superior Mas comparado ao kit de hoje Max da MacriLan Não são tão macios O da Max Consegue ser mais Mais aveludadinho Mais macio Do que esse da Sigma De 5 anos atrás Então assim Eu não compararia o da Ruby Rose Com relação a qualidade Com o da Sigma Até porque eu acabei de testar Acabei de usar Mas como o primeiro kit de pincéis Da marca E a gente vê que a marca Se esforça Para trazer qualidade e preço Eu acho que está Numa qualidade perfeita Maravilhosa E que só tende a melhorar Assim como aconteceu Nos kits da MacriLan Eu estou aqui com uma variedade Porque eu praticamente Não compro coleção completa Como vocês sabem De pincéis Eu sempre foco Naqueles que eu gosto mais Naqueles que eu acho Que eu vou usar mais E compro Então aqui tem um pouquinho De cada da MacriLan Um pouquinho de cada coleção As cerdas da MacriLan Sempre foram macias Suaves Mas não tanto Quanto hoje em dia Então foi uma marca Que foi melhorando aos poucos Separei aqui Para mostrar para vocês Os meus favoritos Que eu mais gostei assim De cara Na coleção da Ruby Rose Os três para face Que eu mais gostei Foi o F25 Esse aqui eu adorei Para fazer contorno Eu acho que dá para aplicar Até para blush E iluminador Ele é muito macio Gostei muito do F80 O Kabuki reto Para aplicar base Espalhou fácil e rápido A base líquida Acredito que com as outras texturas Não serão diferentes Eu achei também Do F05 Esse daqui Que eu apliquei iluminador Já para o rosto Eu achei que não fosse gostar tanto Mas eu adorei Esse F75 Para aplicar o primer Eu acho que para aplicar corretivo Também vai ser perfeito Achei também Que não fosse usar Na área dos olhos O E50 Usei para fazer o contorno No nariz Que eu achei perfeito também Ele ficou direitinho Mas na área dos olhos Ele depositou Centralizou certinho A sombra Eu achei que ficou bem legal E se fosse para marcar o côncavo Eu acho que ele também marcaria E o outro favorito Foi o E71 Ele depositou a sombra Perfeitamente aqui No canto externo E eu ainda consegui esfumar Vocês viram sem pincel Para esfumar Eu consegui esfumar com ele Então foi isso meninas Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Resenha Testando Maquiando Se você já testou Comenta aqui embaixo Deixe sua opinião O que você achou Desse lançamento Se você gostou desse vídeo Já sabe Clica aqui no gostei Para saber que você gostou Se inscreva no canal Para ficar por dentro dos últimos vídeos E a gente se encontra no próximo Beijo Fique com Deus Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau Tchau